É, dar um destino para aquele celular velho ou com defeito não é uma tarefa fácil. E o descarte irregular desses aparelhos pode causar graves danos ao meio ambiente. Pensando num destino sustentável, um projeto friburguense conseguiu arrecadar mais de 100 em apenas um mês. Para saber o destino deles, o repórter Bernardo Fonseca conversou com o autor da iniciativa. Boa noite, Luciana. É isso mesmo, a campanha chegando ao fim agora. E aqui ao meu lado, o responsável por essa campanha, o Alex Santos. Alex, conta para a gente como é que teve sucesso a campanha, quantos celulares vocês conseguiram arrecadar? Sucesso total. A campanha está terminando amanhã. Ela aconteceu em oito escolas daqui do município, envolvendo mais de 3 mil alunos diretamente. E a gente aí, em duas escolas, que eu já fui para coletar esse material, a gente já tem 100 celulares, que seria descartado provavelmente de forma irregular no meio ambiente e que agora a gente vai dar uma utilidade ecológica para eles. Pois é, qual vai ser essa utilidade? O que vai acontecer com esses celulares? Agora esses celulares arrecadados nessa campanha serão consertados por uma loja parceira e a gente vai reutilizar dentro do Viveiro Educandário. Ou seja, cada muda dentro do Viveiro está recebendo um código como esse, que é o QR Code. Então, e como o Viveiro Educandário recebe muitas crianças, né? As escolas levam seus alunos lá para fazer vivências educativas, a gente vai emprestar esses celulares da campanha, contendo nele um leitor de QR Code, que aí a gente vai emprestar a esses estudantes, aí eles vão poder fazer a leitura desse código, caindo dentro de uma página, contendo diversas informações sobre essa espécie. Se ela tem alguma interação com o animal, onde ela deve ser plantada, o tamanho que ela atinge, tudo isso. Ou seja, é bacana que une tecnologia, sustentabilidade, né? E aproxima também das pessoas mais jovens, das crianças, né? Sim, hoje a gente vive um cenário tecnológico. As crianças e os jovens, elas estão com os celulares praticamente 24 horas por dia na mão. Então, a gente quer fazer com que haja um link, né? Que elas usem essa tecnologia para conhecer ainda mais o meio ambiente, porque a gente entende que é conhecendo que as pessoas passam a gostar e a preservar. Agora, aqui do meu outro lado está a Dalva Brust, que é a gerente de resíduos sólidos aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dalva, qual a importância desse tipo de iniciativa e de ter o apoio e a parceria também do Poder Público? Olha, a parceria com a Ecomodas já é uma parceria já um pouco antiga e a Ecomodas é uma excelente produtora de mais projetos, de eventos. E a Secretaria se mantém firme, se mantém ao lado da Ecomodas, como se mantém ao lado de outras empresas que desejarem trabalhar projetos que fortaleçam a saúde ambiental, né? Então, para nós, essa parceria público-privada, ela vale a pena sempre. Primeiro, porque ela desperta o empresário, segundo, que ela desperta um público direcionado e terceiro, que ela também trabalha o próprio poder público para ver, para ter um olhar sobre o meio ambiente mais particularizado, né? Agora, voltando a conversar aqui com o Alex, Alex, quem quiser saber mais informações e a continuidade desse projeto, onde é que as pessoas acessam essas informações? A gente criou uma página específica desse projeto, que é o Ecomodas.com.br barra EcoletaCell. Ali tem todas as informações, o que a gente vai fazer com esse celular, onde estão esses pontos de arrecadação e tantas outras informações. Tá certo, Alex. Parabéns pela iniciativa. Dava, muito obrigado pela entrevista. Bernardo Fonseca para o Zoom TV Jornal.